Oi, gente, vi demais cedo hoje, porque meio que eu vou fazer algumas coisas, vou meio que explicar, meio que vocês sabem que eu vou ter, não, 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 gente, deixa eu dizer bem. Eu vou ter Minecraft MegaSanta, sem verificar que vai ter um vídeo de Minecraft MegaSanta, eu vou fazer uma falaria, o que eu vou fazer, deixa em nosso comentário, deixa vocês quiserem. Tá, já tá bem aqui, ó, olha como é que tá, meio que, ó, dá pra aqui uma coisa, não é, então, meio que eu vou ter que, tá, de boa, Tudo bem, porque tem gente que precisa... não, porque eu presto 4 todos só, relaxa mais gente, e estamos em outro vídeo, porque, enfim, aconteceu, então tá, vamos em outro vídeo, Vamos lá, estamos aí, não, então, nada aconteceu, não, gente, nada aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Só finja que nada disso aconteceu E isso Tá, de boa De boa De boa Meio Só veram algumas coisas Meio que Muitas coisas E eu vou usar um invisível hoje E diamante Vou tirar essa coisa daqui Vou ter que tirar alguma coisa Eu vou ver Mas vou no baú Bom, gente Como é que eu vou Isso daqui Já tem nove Tem nove, gente Agora que eu fui ver E pensar assim Dá pra fazer mais uma barrinha de ouro Olha que lindo Homem que eu ainda não gasto Eu tô com preguiça de ficar no Nether Agora sim Dá pra pegar Os diamantes Cadê os diamantes? Cadê os diamantes? Cadê os diamantes? Pegar um diamante Mas é uma coisa que vocês vão gostar Eu vou fazer outra coisa Com cana de açúcar Que vocês também vão gostar Nossa, não, cadê a coisa? Tá Não deu pra... Não dá pra fazer Porque... Eu tô preparado Cadê? Cadê? Deixa isso daqui, ó Gente, ó Tinha dois Vocês já não entendem Meio que... Aqui não... Meio que eu vou fazer algumas coisas É que... Gente, isso aqui não aconteceu Que... Um amigo aqui veio Então... Sim... Mas as coisas não aconteceu, tá? Eu vou aqui E... E faço muito difícil Não tem problema Não tem problema É... Um... Um... Um pisque de óleo Já... Uh... Um... Pronto Rapaz... Tem uns 50 Bem... Agora... Eu vou vir aqui E... O que eu faço? Vou lá na crafting table E... Olha gente Tá, eu fiz uma nova informação e ela chamando disso aqui, ó Cenoura Tá, vamos lá Vamos lá, só ramos, só ramos Só ramos, só ramos, só ramos Só vai, só vai, só vai Fla, só vai Hum, meu Deus, eu quero Bom, bom que vem três, né? Só que vai ficar papando que é cinquenta e cinquenta e um Tá De boa Você vai vir bem aqui e você vai captar uma coisa chamada livro É, não, não, por aí Não sei não, né Eu esqueci Fingi Eu lembro Fingi que eu pus isso daqui Não, para, eu não lembro como Ah, aqui ó, achei, hein? Nossa, tão caro Consegui fazer dois E agora, o que eu faço? Hum, já sei Eu vou Sabe? Meio que eu tenho muito bonimil Bonimil Parece que eu tenho mil bonimil Tá E, deixa você pensar bem Sabe? Como é que eu peguei alguns do chão Sem querer Sem querer E, tem que pegar alguns a mais E, mano, que coisa Tem que ir pegando O que é isso? O que é isso? Não, nem sei como que eu gostei do outro Mas, isso aqui quase inteiro Que estranho Que estranho Bom, meio que eu vou Vim aqui Eu não quero usar esse Simbônio é meu Mas, não tem como Então, meio que Ou será que já tem como? Não, não Não Tá bem Vou tentar Deixa aqui uma coisa pra depois Porque eu vou fazer isso pra depois Porque já tem como, né? Já tem como Já deve ter como Vamos lá Vamos lá Eu vou lucidar Mas não precisa, não Não, a gente tem meu prestagem Mas, é que não precisa Pode ficar comigo Como que arrasa a bancada de coisa mesmo, gente Eu esqueci Mas, ó Aqui, também ali, ó Estão vendo, né? Aqui, ó Meio que tem que ter dois diamantes E muito disso aqui E um pra cima Nossa Gente Eu já volto Eu vou meio que pegar Um monte de diamantes Aqui Aqui eu vou fazer uma picareta Aí vai faltar um treino, né? Eu não pego Eu não pego Eu vou fazer uma picareta Eu acho que eu não me pego Um dia a noite Não tem problema Pelo quando Não Eu acho que eu tenho um reis Vai ser mais rápido Um pouquinho Porque é só quatro Não é tanto assim Não é tanto Já volto quando eu chuvei Já voltei E acima Quando eu dou um balde de diamantes Eu já falo assim Ah Ficou assim Ah De boa Vem que aqui Tem Muitas coisas Vamos ver aqui Peguei 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 Já peguei Tem duas Exiblias Mas ela ainda tem lá O bicho Só que não tem assim Nossa Não queria pegar Deixa isso aí em cima Gente Só que não tem Vem que eu vou vir aqui Tirar Até que vai vir Não Que vai voltar Seu obsídio Não Socorro Eu vou morrer Não vou não Gente Relaxa É ruim Já sei Já sei Não 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 Faz assim Gente É isso É isso É Meio jeito É porque não tem meus jeitos E meus limites Meio que meus jeitos Não tem limites Meio que Meio que Não Não É que Juro Pegamos Quase Não Deixa eu pegar O arro Aqui Para pegar Não Não precisa Deve ver Cadê Não tem O arro Eu vou Não Não Olha Não 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 Ah Gente Eu vou pegar a água Ó Vamos lá Meio que gente Eu já peguei a água E meio que eu vou fazer um buraco Sabe Eu tenho um buraco aqui Mais ou menos Para mais 10 aqui Mais ou menos Vai Vai Para lá Uh Deve estar aqui ó Aqui Eu vou colocar O outro Um bloco Para baixo Eu acho que É Já aqui ó Não é Não tem problema De tirar uma Errada Entra Eu vou colocar a usuração aquática A usuração aquática A usuração aquática Opa, nem vi que eu tava gravando Nossa, tá, de boa Tudo demorado Meu Deus, mano Demora, hein Vamos lá, ué, peraí, eu já desci muito mais Porra, hã? Peraí que eu achei, peraí Eu vou ter que subir lá, tudo Já vou Agora Parece que é por aqui É, por aqui Tá bom, essa aqui vai ser a minha nova Substância Essa aqui vai ser a minha nova descida Ah, vou passar o aqui E essa aqui é a velha Essa aqui já tá velha Tá bom Como é que eu vou vir aqui Tá de boa Deixa eu ver, cadê o... Acho que vai virar um resíduo Vai Eu sei que tem uma nova, porém... Eu sei que tem uma nova, porém... Assim... E só pra fechar um pouquinho melhor Vou... Vou... Um pouquinho pra cima Ah, já rola Quando eu peguei, eu já peguei o bastante São quatro Opa Quase Tá Eu vou voltar normal No mesmo Poxa não, hein Até que eu vou tentar, pelo menos Não é por aqui Então É que eu vou subir com o monte E vou vir aqui É por aqui Ih, mano Não deixa isso pra mim Deixa eu ver Nossa Deixa eu te pegar Água Mas Tá muito difícil Já vai quando eu voltar Pronto Já voltei É... É... Ai que susto Então vem aqui Já... Não é de dia Não é de dia, não Pra você ver que não tá tão grande E assim Agora sim Vamos fazer nossa Nezinha Dos encantamentos Ai Tão feliz Ai deus, eu já fico Vou pôr... Vou pôr lá o ar livre Vou pôr mais pra cá Vou pôr aqui, ó Opa Nossa, mano Uma mesa De encantamentos Não sei como Mas claro Porque ela é uma mesa Bom, mas O que é o ar livre Olha ali, velho Olha, gente Então tá Meio que não tem É triste Que não tem Não tem lápis lazuli Então Gente Meio que Tem lápis lazuli Nem por enquanto Nem sei porque é só Bom Meio que Por enquanto eu tenho sim Na verdade eu tenho sim Gente, eu tenho sim Meio que não é baú Eu tenho Lápis lazuli Cadê meus lápis lazuli? Ah, deixa eu ver Eu não acho que eu tenho não Então vou ter que achar Já voto quando eu achar É, não consegui, gente Tá, de boa Eu vou deixar agora Seguindo que eu vou tentar Ver que Ver que Ver que Ver que Os priglin Os priglin Os priglin Aí eu gosto Um Que bonito Um 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 eu posso mandar um piglin? nossa não, quero um piglin vamos lá enquanto ninguém me vê espero que faça. eu acertei o quê? Dim bardzo? Ah que bicho feio! Ah que bicho feio! Será que? Eu não consigo! Eu não consigo! Ah! Eu vou morrer! Pera ai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Se algum bicho me acertar... Eu vou morrer! Ah! Já não é mais assim! Ufa! Vem andando mesmo! Tá gente! Eu vou tentar achar o que eu quero aqui! Pra ver que eu consigo alguma coisa das boas! Acredita! Eu morri por um cubo de magma! É... Onde não? Meio que... Meio que então... Isso tá sendo um vídeo... Por enquanto... Olha... Então... Foi o vídeo gente! Falou! Dê um like! Dê um like! Tchau!